salve games plantão muito bem vindos estamos de volta a let's cool acho que eu vou trocar minha câmera pra cá né fica um pouquinho mais clean aqui minha interface para vocês poder ver esse menu aqui a gente tem algum problema aqui que está faltando um cara de health education recruit members health education tá então a chefe está de mais um professor a gente tem dinheiro para isso tá vamos dar uma olhada teach recruitment tem artes esportes headmaster vamos ver o que que ele quer aqui é está congelando ó e acabou inverno então dá para tirar isso aqui então é isso tá vamos acompanhar se precisa tirar das salas de aula também tá aonde tiver com exclamação a gente vai tirando deixa eu dar uma olhada aqui certinho é health education é esporte um curso de esportes eu tenho professor de esportes aqui ó tá esse aqui ó só que ele tem muito ruim mas enfim vou tentar ó já foi será para ir para lá e tá resolvemos o problema que também deve ter algum problema agora que ele não deve estar atendendo tá tem que esperar alguém está treinando tá a gente tem um problema ainda a nossa pesquisa está voltada aqui para a questão de artes a gente colocar daí os speakers nas salas de aula tá a sala de primeiro ano eu quero clicar no geral aqui cara e ela tá com 12 alunos eu não vou recrutar mais ninguém para cá tá tem gente aqui que merece um pito ok resolvemos a questão aí que só vai enchendo pontinhos aqui para gente tá no pontuação da escola a gente tá nível 2 tá quase completando aqui esse objetivo aqui né que ele deu para a gente o job applications chegaram mais o nosso dinheiro aqui ainda tá bom tá bem bom ele tinha esquema da loja da escola eu acho que eu não pesquisei isso ainda tá eu não pesquisei e tem gente comendo no recreio o ataque destruiu a sensação dele tá legal tá a gente tem muitos dias para o exame ainda três dias né para a gente se preocupar se o pessoal vai atingir a a nota ou não aqui ó tá mas já tem uns caras com 51 aí ó tá o banheiro masculino tá pequeno hein então vamos pegar esse cara aqui vamos copiar copiar feita tá eu não sei se a gente pode fazer alguma coisa tipo definir aqui para apenas para funcionários e tal acho que isso não tem nada né será que eu consigo colocar uma janela esses banheiros cara e aí 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 aqui ó 34 graus aqui dentro e vai aumentar ruim tem bandeira red flag e pias pica que a gente conseguiu aqui agora tá o que eu vou fazer aqui a cafeteria eu acho que a escola que a gente consegue vender algumas coisas biker display baguete tá vamos tentar fazer isso aqui tá no queixo a gente liberou mais o que o intermediário a gente terminou todos aqui do primário não ainda falta o junior sports ali também depois tá clubes também não pesquisei ainda tá então perfeito vamos vim aqui vamos colocar o p a speaker em algumas salas de aula aqui ó um tá esse p a speaker como ele fala aqui ele aumenta ali ó e para ajudar os estudantes né ó real estudantes em arte e vai tocar música então talvez intervalo vou dar um confirmar aqui peraí 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 que a gente acabou treinamento essa turma que estava com problema aqui no treinamento não tem mais problema perfeito então a gente atingiu 100% que precisava aqui não tem uma exclamação aqui ainda peraí na classe 1, 2 qual que é o problema tem estimado failure ok beleza mas enfim aqui também demorou para conseguir colocar tudo em dia não vejo isso como um problema assim tá aqui a gente completou o curso vai pegar mais nove troféuzinhos para cá agora que a gente faz os custos sem querer cara eu não tinha visto já estão fazendo tá o que é que tá meio cheio em congestionado aqui ó e aí e aí e aí e aí tá perfeito tá a gente está conseguindo fazer atender tudo o que queria a loja vai um pouquinho longe para fazer aqui e agora a questão que tem aqui é o feio né a não tem aqui a mais uma aqui que a gente tem que olhar então Bianca tem que ir por 18 vamos meter já tudo que for preciso ali que a gente já vai colocando cara vamos atender 100% da demanda tá e aí agora a gente gastou demais tá mas assim assim que eu normalizar meu caixa eu quero já fazer uma sala de terceiro ano aqui e aí vamos ver se o banheiro vai dar conta ainda e tá o Renato obteve o certificado aqui do que que é o certificado eu mesmo né eu já tenho algumas coisas aqui comigo tá vendo e aqui legal você pode fazer a primeira pessoa posso na casinha tá zoando velho eu não passei a primeira pessoa pela escola que é também sem graça esse corredor que a gente tem que decorar um pouco mais aqui em acaba de perceber isso colocar algumas coisas aqui aqui alguma coisa de cima ok legal tem que colocar um pouco de decoração aqui tá a gente já colocou esse alarme de incêndio ali um né poderia colocar outro mais aqui assim ó e talvez até mais lá ó não tenho certeza tá e enfim por enquanto ainda não vamos ver aqui ahn não sei que eu vou colocar aqui não cara tem pessoal gripado cara a gente não tem enfermaria esse é o problema por enquanto tá tá ok enfermaria que a gente já sabe que vai ser bem problemática é bem grande tem que fazer tá vamos fazer um cantinho só e eu já posso fazer a cancha o envaiamento total não pesquisei esportes ainda né card box não a gente tá dentro da pontuação que precisa ali tá o pessoal tá indo embora vamos aguardando mais um dia aqui exame em três dias ainda tá lá no último dia que você vai começar a ver o pessoal passando não precisa ter urgência nisso tá tá vamos chegando mais um dia de aula Tá O que é esse símbolo teu? Eu achei que estava com o videogame, onde foi o seu inventário aqui? Tem alguns com problema aí, tá? Só que assim, a vez passada eu fiz o parquinho, o parquinho consome pontuação ali né, de gerenciamento, não achei legal isso. Tá, então... Vamos acelerar, chegamos a 61.000, vamos ver aí quem fez as lições... É, tá caindo porque o pessoal não tem... Entretenimento, eu vou ter que fazer o parquinho então, talvez aqui... Tá... Tenho preguiçoso aqui ó... Feito... Por enquanto eu não tenho nada que eu possa colocar aqui para entretenimento especificamente... Tá, esse aqui não dá, ele dá... Cara, agora que eu me dei conta, eu preciso colocar mais desses... Porque são 12 por sala... Tá... Tá... Esse aqui é o relógio grande, tal, tal, tal... Tá... É... Popular drama, uma série de TV... Tá... Chamou a atenção dos estudantes... Tá... Tem que ficar ligado para... Isso aí, tá? Tá... Só que agora é um pouquinho realmente de mãos atadas por causa dessa pesquisa... Talvez se eu mudar... Ah... E colocar aqui o... Vamos fazer isso aqui, tá... Um pouquinho... Vamos mudar... Porque aqui eu consigo fazer a cancha... São duas coisas fáceis de fazer, tá... Que a gente pode dar uma melhorada... Ó... Eles gostam dessas paradas aqui... Então... Vamos fazer aqui também uma... Espera aí... Vou colocar você aqui então... Tá... Um banco, provavelmente... Um banco, provavelmente... Ficamos mais um ali... No videogame... Um... Frog? É um sapo, velho... Um... Um... ... Um... Vamos acelerar aí para a gente colocar a canchinha de basquete para fazer alguma coisinha aqui daqui a pouco. Talvez lá no fundo aqui ó, a gente estica isso aqui ó até o final, que é esse piso aqui né. Tá, mais ou menos isso tá. Opa, temos um cara aqui para repreender. Agora vocês estão com calor aqui seus manézão. Aquele lado estava com frio, tirei. Tá, já fez 41% da pesquisa aí. Vai acabar ainda hoje tá. A gente consegue ver por aqui ó, que eu tenho pontinho sobrando tá. Só que por exemplo, eu imagino que o parquinho eu não consigo colocar. Mas aí a gente pode abrir um manage office aqui no final, colocar um outro cara. Tá, vamos só guardar a grana, melhorando aí. Olha, a gente já está meio que batendo na trave, faltando dois dias cara. Tive várias coisas ali tá. Então, vamos lá. Vamos deixar isso aqui assim de capa, vou colocar aqui alunos entediados, tá? Porque a gente tem que melhorar essa questão, então é isso que eu estou lutando para melhorar agora, tá? 62 mil, de novo ele vem com a mensagem aqui, para a gente, da série de TV. Vamos acelerar esse jogo aí, opa, temos, onde? O que você está fazendo, cara? Sapos? É, galera, cara, o que é isso, velho? Olha que da hora, os caras querem entretenimento, cara. Ok, cara, chegou a rolar um protesto na escola aí, por falta de opções de entretenimento, olha que da hora, cara. Isso eu não tinha visto antes, tá? Vamos acelerar então, para a gente acabar logo isso aqui e fazer, pelo menos, a canchinha de basquete, a gente já deve dar uma melhorada nessa questão, tá? Vamos lá, estamos com 60 mil. A grana está subindo, mais ou menos naquele valor de 2 e pouquinho por dia, né? A criança vem chegando de novo no próximo dia. A criança vem chegando de novo no próximo dia. A pesquisa ainda não começou hoje, está em 84, tá? A pesquisa ainda não começou hoje, está em 84, tá? Vamos trabalhar, gente. Vamos trabalhar, gente. Cadê a minha pesquisa, caramba? O que é isso, cara? A gente vai ter que fazer o playground para tentar ir nessa vibe aqui, tá? Vamos lá, deixa eu ver se eu já consigo fazer o caminho de corrida. Vamos fazer alguma coisa aqui fora, cara. Talvez aqui sim, ó. Tá, ele só liberou isso mesmo. Eu achei que ia liberar já aqui a quadra, dancei. Posso até aumentar aqui e depois tentar fazer alguma coisa diferente. Gostei dessa minha ideia aqui, só que tem que trabalhar um pouco nela, tá? Tá, aqui a gente já tem alguma outra coisa. Cada pesquisa vai liberando uns pontinhos pra mim ali. Ó, já tem oito pessoas que vão passar no exame faltando um dia, perfeito, cara. Oito e vinte e quatro, eu dividi dezesseis, é, um terço vai passar já na prova, tá? E aqui ele liberou alguma outra coisa, tá? Ele tinha liberado asfalto, asfalto no trek. Eu tinha visto que algum lugar, a gente tinha passado lá. As mesas aqui e tal, management. Training room, bicicleta, que legal, cara. Espaço bicicleta. Advanced search, manager, diferente, tá? Temos coisas pra ver aí. Mais sapos. Aqui eu não vi, apertei alguma coisa de demolição sem querer. Ah, agora sim. Tá, então agora vamos voltar na escola. Tá. Tá, agora deixa eu dar uma olhada aqui. Aqui agora vai começar a brincar. Se eu colocar aqui no meio, 10x4 dá 40. Deixa assim. Não, na verdade esse aqui eu vou tirar. Não, já tá sendo usado. Então vai. Eu vou tentar aumentar esse cara aqui. Só que daí, o que que eu vou aumentar ele? Eu vou vir aqui daí no environment, furniture. Essa quadra de basquete que eu falei pra vocês. Isso que eu queria ter liberado antes, tá? Vou colocá-la aqui. Tem agora banco. Tá, então o banco a gente vai fazer alguma coisa diferente, ó. Tá, o banco é um pouquinho melhor que esse aqui. Esse aqui dá um pontinho, esse aqui dá um pontinho. E no environment também, tá vendo? Tem algumas coisinhas só melhorando. Tá. Melhorou a satisfação, tá vendo? Agora aqui é o seguinte, cara. A gente tem os caminhos de corrida lá. Tá, deixa eu achar aqui. Eu vou mudar aqui a brincadeira. Mais uns dois pra cá, tá? Aí a gente vai tirar aqui. Tá. Opa. Tá. E esse cara a gente vai expandir. Ok. A gente tem uma brincadeira mais legal aqui agora. E deixa eu ver, ele tem mais coisas que tá marcando pra mim, ó. O que a gente tem é pilar novo aqui agora. Preciso de menos, né? Ok. Ó. Beleza. Resolvemos uma crise aqui do entretenimento fazendo o parquinho, tá? Só que isso me onerou aqui pra mim. Acho que tá em 70, 72, tá? Então, vídeo que vem a gente volta pra fazer daí aquele apartamento, o escritório ali pra auxiliar na... Aqui a gente na administração, tá? Mais quatro pontos aqui. A gente tem mais school aqui. Beleza. Amanhã então a gente tá de volta mais um episódio. Qualquer dúvida, crítica, gestão que vocês tiverem é só deixar pra mim nos comentários. Um abraço e até amanhã.